Gente, vocês já foram mal atendidos na vida? Quer desabafar? Pois é, eu já. E, para tanto, ano de 2021 é o ano do bom atendimento, meu amigo. E por isso que eu quero aqui trazer para vocês o DNA, o DNA do atendimento profissional. Como é que funciona esse DNA do atendimento profissional? Esse DNA, ele é alicerçado em um quarteto. Qual que é esse quarteto? Prestem atenção no que está aparecendo aí na tela. São os quatro A's do atendimento profissional. O primeiro A é o A de abordagem. É o A de abordagem. Vocês já repararam que a gente não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão? Você que é solteiro, solteira, você sabe disso. Você está na balada, você está na pista, e aí o que acontece? Você olhou para a vítima, você olhou para a sua paquera e a recíproca é verdadeira. E você concorda que a abordagem tem que ser muito bem feita? Porque senão, gente, não adianta, não vai rolar química. O que eu estou querendo aqui dizer, a nossa abordagem hoje, ela deve ser a melhor maneira possível feita com o nosso cliente. O segundo A é o A de apresentação. O que é o A de apresentação, gente, como vocês estão vendo aí na telinha? O A de apresentação é você, é o seu marketing pessoal, é a sua loja, é o seu site, é o seu carro, é a sua apresentação, é a sua mala você abrindo para o cliente. O que significa isso? Antes de nós... Anote isso, por favor. Antes de nós falarmos, nós somos vistos. Isso é a apresentação. Antes de nós falarmos, nós somos vistos. Queira ou não, o nosso cliente, ele é preconceituoso por natureza. Então você deve ficar muito esperto sempre no seu marketing pessoal. Se você for para usar o uniforme, o seu uniforme, em uma feira, é que infelizmente a gente não está participando mais das feiras internacionais por causa do Covid, mas nós temos que fazer a nossa imagem. Isso é a apresentação. Terceiro A, agora sim o A de atendimento. Então vejam vocês, antes de aparecer o atendimento, inconscientemente o cliente já nos analisou. O atendimento é saber ouvir o cliente. Bom vendedor, bom distribuidor, não é aquele que fala muito, mas é aquele que ouve bem. Não é só falar muito. Então você está falando que eu não tenho que falar muito? Lógico que você tem. Você tem que ter argumento na ponta da língua. Mas e o saber ouvir? A gente tem dois ouvidos e uma boca. 80% de uma negociação é feita de ouvir e 20% de falar. E o A de agradecimento, que é o quarto A desse DNA do atendimento. Tem lugares que você não comprou nada aquele dia, mas você percebeu como você foi bem tratado? Como você foi bem tratada? Que aquela atendente, aquele vendedor foi até a ponta da loja? Volte sempre, senhora. Muito obrigado pela vizinha. Você não comprou nada. Você falou, nossa, casa comigo. Por quê? Porque você falou, Jesus, como eu fui. Você espalha. Não preciso nem falar o exemplo da Apple. A Apple hoje é a marca mais valiosa do planeta, conforme a Interbrand, por causa do atendimento. Fevereiro do ano passado, gente, eu fui para Dubai. Olha que lugar chique. Eu fui no tal do Dubai Mall, o maior shopping do planeta lá. Tem uma loja lá que tem seis vendedores da Apple. Os caras falam cinco idiomas. Vendedor da Apple. Ele vira chave, dependendo do tipo de cliente. Pô, isso não é agradecer. Isso não é fazer 4A. André, você está falando para a gente contratar a gente com multilingua aqui? Não. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Do nosso jeito, a gente encantar o cliente. Esse, repito, é o ano do atendimento. É o ano do relacionamento. Se você souber ganhar o coração e a mente do seu cliente, você tem ele para os próximos 10 anos. Então, eu vou pegar para você. E aí, eu vou pegar para você. E aí, eu vou pegar para você.